Eu sou o Wad Oliver. Neste vídeo a gente vai ver a coisa mais fundamental do Hard Surface, que é a busca pelos Quads. Sem eles a malha fica uma droga, os modificadores não funcionam direito e o seu modelo fica cheio de pontas e artefacts. Danou-se! Essa é a diferença fundamental entre o modelador de Hard Surface e um curioso da modelagem orgânica. Nossa bonequinha linda tem uns triângulos espalhados pelo corpinho bonito. Aqui é batata, nada de triângulo na parada, só quadradinho. Bem, nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho da construção deste objeto aqui, que ele é o início deste aqui, ok? Que é o objeto que vai ser utilizado como um intercomunicador da nossa bonequinha aqui, ok? Eu vou dar um Alt W. Vejam que eu já estou com esse Zoom Extents aqui aplicado, ou seja, eu estou dando um Zoom neste modelo aqui especificamente para a gente ver do que se trata. dar um Alt W aqui e vamos falar um pouquinho de uma coisa que é um dos fundamentos do Hard Surface, ok? Vejam o seguinte, eu vou dar uma duplicada aqui neste objeto e vou jogar, ok? Jogar tudo fora. Como que a gente começa a produção? A gente começa a produção por um cilindro. E esse cilindro tem como características 1, 1 e 8, ok? Feito isso, o que que eu posso fazer? Eu vou dar, vou começar uma pilha e modificadores que começa pelo Edit Poly, ok? Uma das coisas que eu posso fazer aqui é aplicar o nosso material de massa aqui para a gente visualizar. E a outra coisa, a gente pode vir no Object Properties e dar um See True, caso a gente queira ver as faces que formam o nosso objeto. Eu só estou fazendo isso em função de, vejam, se eu clico aqui e aqui, eu posso vir aqui e dar um Connect e fazer a mesma coisa nestes dois outros. Dar um Connect, ok? Vejam o que eu vou fazer ao contrário do que ela foi modelada aqui, porque a conexão foi feita aqui. Mas isso não importa, ok? Vejam, eu vou vir aqui e deletar todos estes poligons, ok? Caso eu queira pegar tudo junto aqui, vejam, eu consigo com o Shift aplicado também, girar o meu objeto em múltiplos de 5 e isso não é importante, ok? Vejam, uma vez selecionado este border inteiro com a tecla Shift, eu consigo fazer uma extrusão. Mas o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um objeto que ele não é adequado para a gente aplicar um Turbo Smooth, vejam. E por que? Porque ele tem um NGOM aqui e esse NGOM mostra que eu não tenho Quads. E de que forma eu posso resolver esse problema? Vocês vão achar muito simples, muito bobo, mas essa simplicidade e essa bobagem, elas são o fundamento, vejam, eu dei um Connect aqui de tudo que a gente faz no hard surface. Começa facinho assim e vai chegar uma hora que a gente quase enlouquece em função da necessidade que a gente tem de encontrar e solucionar os problemas de triangulação de nossa malha. Ou seja, veja, eu estou com polígonos de quatro lados em todas as minhas áreas agora e portanto o Turbo Smooth torna-se muito mais adequado. Aí vocês vão me dizer, ah, mas não está igual este aqui. Por que não está igual? Porque a outra coisa que a gente precisa fazer, caso a gente queira que o objeto não tenha controle dessas margens aqui, é a gente começar a criar as linhas acessórias. E essas linhas acessórias, elas podem se dar de várias formas diferentes, mas uma delas é via inseto, ok, vejam, com o inseto, eu aplico uma espécie de controlador. Veja, eu ainda não estou muito preocupado com o fato de que eu estou criando um problema para o meu acabamento aqui. Não importa, eu só quero fazer essa demonstração para vocês. Isso é uma das possibilidades. A outra possibilidade, como eu já mostrei, a gente pode vir no Border, Modeling, no Graphite. Fala bonito, mas é o grafite, ok? E com esta seleção habilitada, eu tenho o Swift Loop, que me permite que, vejam, neste caso específico eu tenha, vejam que eu não fiz esse mesmo controle lá atrás. O que eu estou querendo, na verdade, é chamar a atenção para as possibilidades. Vejam, isto aqui é a parte mais fundamental do Hard Surface, e uma das coisas que a gente vai ter que ter em mente o tempo todo, é a busca por polígonos que sejam Quad, ok? Vocês vão me dizer que a bagaça está toda no comecinho, ela realmente está no comecinho. Alt W aqui. E é com isto aqui, vejam, vou dar um... Reduzir o meu Graphite para poder olhar... Esse objeto aqui, ok? E o próximo passo, depois, uma vez modeladas as primeiras coisas, é fazer o encaixe aqui e começar, efetivamente, o meu detalhamento, ok? Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento, o seu uso faz quadradinho, cada um no seu quadrado, mano, é nóis! Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino Gratuito de Tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também!